Música Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações De joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravam por mim Mãe, eu era pequeno, quando a senhora assim pra mim falou Deus abençoe meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor Mãe, sou teu fruto, no coração amor Sou teu sorriso, tu és o abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu fruto Mãe, sou teu fruto Mãe, sou teu fruto Mãe, sou teu fruto